Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano Pimentel aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou gravando esse vídeo para falar do salário e família, isso mesmo. Antes de nós falarmos de salário e família, aproveita e se inscreve aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se esse vídeo está te ajudando, se inscreve. O que é isso? Fortalece o trabalho que a gente vem fazendo aqui, divulgando conteúdo atual da trabalhista previdenciária e tributária, as mudanças que estão acontecendo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas está tendo muita mudança na área trabalhista previdenciária. Nós estamos passando aí, já está sendo implantada as regras de transição da Previdência Social e agora tem uma medida provisória 905 que traz várias alterações, que trata aí da questão do contrato verde e amarelo, enfim. Muitas mudanças ainda tem a questão da social, as portas estão sendo publicadas. Você precisa estar acompanhando tudo isso, seguindo pessoas aí que falam sobre o tempo, que isso vai colaborar. Mas eu estou aqui hoje para falar sobre salário e família, tá? Agora em novembro de 2019, o valor do salário e família muda. Ele vai ser um valor único agora e nós vamos falar tudo isso aqui nesse vídeo. Então vamos só fazer uma breve revisão aqui do que é o salário e família. O salário e família é um benefício previdenciário que é concedido pelas empresas, tá? É o benefício previdenciário, só que as empresas que pagam diretamente ao trabalhador. Esse benefício depois vira um crédito para as empresas, mas isso não é assunto desse vídeo, tá? Elas podem depois compensar no INSS, enfim. Vamos voltar para cá. As empresas pagam esse benefício para os empregados que têm filho até 14 anos ou que têm filho em condições especiais. Basicamente é esse o critério, tá? Os empregados na hora da admissão ou a partir do nascimento do filho, eles devem solicitar esse benefício às empresas, tá? Que até outubro desse ano, existiam dois valores, tá? De faixa de cota, que era de acordo com o salário de contribuição desse trabalhador. Então se ele ganhava até determinado valor, se pagava um valor um pouquinho maior e o teto máximo se pagava uma parcela um pouquinho menor de 32 e alguma coisa, eu não me recordo bem agora. Enfim, os empregados tinham que comprovar que eles tinham direito a esse benefício, como além de solicitar, para quem tem filho até 7 anos tem que apresentar a carteira de vacina semestralmente e para quem tem filho até 14 anos tem que apresentar a declaração escolar, a declaração de frequência que aquele filho está devidamente matriculado para que o empregado tenha direito a benefício. Detalhe, isso não é muito comum das empresas solicitarem, mas elas devem ter ainda mais esse controle, tá? Esse comprovante deve ser solicitado semestralmente. E aí o empregado recebia esse valor, tá bom? Desse benefício sendo pago através da folha de pagamento. Como eu falei, teve uma mudança agora a partir de novembro, então a partir de novembro esse valor muda. Esse valor passa a ser R$46,54, tá? É uma cota única, não é mais agora por faixa de contribuição. Se o empregado ganhar até a rola desse salário, ele vai ter direito a essa cota que é de R$46,54. E onde é que está isso, professor? Primeiro nós temos que olhar para duas legislações específicas. A instituição normativa da Previdência Social a 77 de 2015, que dispõe sobre o benefício lá no seu artigo 359. E agora a emenda complementar, que trata sobre a transição da Previdência Social para a nova Previdência, a emenda complementar 103, lá no artigo, eu anotei ali, artigo 27. Então, lá vai tratar tanto o limite do salário de contribuição quanto o valor da cota, que é esse valor que é de R$46,54 por dependente. Então, isso já é a partir de agora, desse mês, já vai transitar na folha de pagamento. Então, se o seu software ainda não atualizou, entre em contato com eles para que eles atualizem a tabela e para que você possa fazer o cálculo corretamente. Confira se o software já atualizou e se já está aparecendo na folha de pagamento, para que aquele empregado tenha direito já a esse benefício. Lembrando que se o pai e a mãe trabalharem, tem emprego de carteira assinada, os dois têm direito ao benefício. Pode ser na mesma empresa e pode ser na empresa de credibilidade que eles solicitem. Agora, se for em casos de pais separados, quem vai ter direito ao benefício é apenas aquele pai ou aquela mãe que tem a guarda da criança. Então, você tem que se atentar para isso. Lembrando de solicitar a comprovação de filhos até 7 anos, carteira de vacina, até 14 o comprovante de frequência escolar. Tá bom? Se ficou ainda alguma dúvida sobre salário de família, deixa aqui embaixo nos comentários. Lembrando que tem alguns outros casos específicos também, que vai tratar na Instituição Normativa 77. Se o empregado estiver afastado por algum benefício previdenciário que está sendo pago diretamente ao INSS, ele pode solicitar também diretamente ao INSS. Então, vai ter algumas situações específicas que você pode verificar aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar e também consultando no site da Previdência, vendo também na Instituição Normativa 77. Esse vídeo aqui é mais para fazer um alerta para vocês esclarecerem essa dúvida desse novo valor de salário de família que começa a ser pago a partir de agora. Por dependente, você deve atualizar seu sistema de folha, buscar essa atualização para que saia na folha de pagamento. Eu espero muito ter colaborado e ajudado vocês com esse vídeo. Aproveita, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Um forte abraço. Até mais.